E vai começar a terceira edição do prêmio A Melhor História de um Agricultor e você é nosso convidado a participar. Pois é, Alex. Aquela história boa, aquela história que todo mundo gosta de ouvir, aquela história de família, você já pode contar pra nós, mandar pra nossa equipe, num vídeo rápido de até dois minutos gravado na horizontal. Até que dia dá pra mandar, Alex? Até dia 30 de junho, envia esse material pra gente e daí você já vai estar concorrendo a esse que é um dos principais prêmios do agronegócio brasileiro. É verdade. E esse número que tá aqui na sua tela é o número do WhatsApp, pra onde você vai mandar o vídeo que a gente já tá esperando por aqui. Então, participe! Muito bom dia, agronegócio! Sexta-feira, 16 de junho de 2023, agora são 9 horas, 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. Esta é a nossa abertura de mercado, que acontece pelo noticiasagricolas.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, aliás. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ali vai ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio brasileiro e mundial, política, economia, enfim, a nossa programação completinha, fora os nossos podcasts, os nossos especiais, tá tudo lá no nosso canal no YouTube. Se inscreveu? Também aperta ali o sininho pra receber os alertas da nossa programação ao longo de todo o dia. Tá certo? O Bom Dia Agro é só o começo dos nossos dias por aqui. E te lembro também que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães, pelos bastidores, garante a nossa interatividade. E outro chamado. Viram aí, né? O videozinho antes da gente entrar no ar? Chamando você pra participar do prêmio Melhor História de um Agricultor. É muito simples, vai fazer um vídeo na horizontal, tá pessoal? Isso é muito importante, tá no regulamento, tá? Então, ó, horizontal, até dois minutos, e aí sucesso, né? Vai contar a sua história, a história da sua família, a história da sua propriedade, a história da sua atividade. Como é que você chegou no agro? Nasceu no agro? Tem berço da roça? Então manda pra nós, que a gente quer ouvir. Até dia 30 de junho você pode mandar, tá bom? A gente tem um timaço lá de embaixadores. Você pode conferir no nosso Instagram, o arroba Notícias Agrícolas. Se você não segue ainda, inclusive, já tá na hora também. Então, você vai ver um timaço ali. Tem Rodrigo Capela, tem Aretuza Negri, tem Thaís Albuquerque, tem Sônia Bonato, tem Rochelle Tomazelli. Tem um timão de influenciadores do agro, de personalidades que apoiaram conosco essa iniciativa de continuar registrando o agronegócio brasileiro e contar o Brasil, de um Brasil que, muitas vezes, a nossa população nem conhece. Então é isso que a gente quer fazer, a gente tá esperando a sua história, tá certo? Os vencedores serão revelados no Dia do Agricultor, dia 28 de julho, numa transmissão ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas. Nove horas, oito minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos começar efetivamente. Enquanto isso, você já pode participar ali do lado. Você pode mandar suas perguntas, seu posicionamento sobre alguma questão, sobre alguma pauta. Carlinha, fala mais sobre isso, mais sobre aquilo. Manda pra gente, a gente vai respondendo pra você. Tenho deixado sempre as perguntas pro final, tá? Assim eu consigo me alongar um pouquinho mais nas respostas, certo? Vamos seguir, então. E a gente começa com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos. E a gente vai direto pra Bolsa de Chicago, onde os preços dos grãos sobem e dos derivados de soja também, já adianto. Soja, 14,45 dólares por bucho no julho, são 1,3% de alta agora. Milho sobe também 1,3% pra 6,31 dólares por bucho. O trigo, 6,71 dólares, 1,5% de alta. Derivados de soja. Nós temos o farelo hoje liderando os ganhos, com 2,3% de ganho. 3,92 dólares e 50 centos por tonelada curta. E nós temos ainda o óleo de soja, com alta de 1,6% pra 5,7 centos mais 32 por libra-peso. Então a gente tem essa condição de alta pros grãos e pros derivados de soja nesta sexta-feira. Bolsa de Nova York. Quem se destaca na baixa é o café. É o único que recua na manhã dessa sexta-feira. 1,85 mais 95 por libra e 0,6% de queda. O açúcar sobe 1% pra 26 centos mais 27 por libra. O algodão, 81 centos mais 3, com alta de 0,5%. E hoje é dia de alta, mas certa estabilidade, eu diria, pro petróleo. O petróleo WTI, tá? Que agora acabou de... Ah, não. Voltou a subir, tinha zerado a variação. Agora a gente tá com 0,04% de alta do WTI pra 70 dólares e 66 centos por barril. No Brent, a alta de 0,07% pra 75 dólares e 75 centavos por barril também. Gás natural, 1,6% de alta. O ouro sobe 0,42% ou 0,4%. O cobre tem uma pequena baixa de 0,1%, enquanto a prata sobe mais de 1% na manhã dessa sexta-feira. Dia de alta pra praticamente todas as commodities. Aqui cai café na Bolsa de Nova York, e isso vale pra todos os vencimentos. Eu falei aqui do primeiro, mas já já eu vou detalhar um pouquinho mais o mercado de café. E também, entre as não agrícolas, quem se destaca é o cobre, com baixa, então, de 0,1% nesta manhã de sexta-feira. Senhoras e senhores, tem notícia pra justificar tudo isso, né? Pra justificar, principalmente, essa condição dos grãos em Chicago. E essa é a nossa principal manchete... É a nossa principal, não. A nossa primeira manchete dessa sexta-feira. Embora seja uma informação que foi dada ontem. Mas eu adiantei aqui no Bom Dia Agro que nós teríamos, né? A chegada das informações atualizadas, dos mapas atualizados do Drug Monitor. Que mostram a expansão da seca nos Estados Unidos. E essas imagens confirmaram que, de fato, a situação por lá vai se agravando. Então, tanto o índice de áreas de milho, quanto os de áreas de soja, sob alguma condição de seca, aumentaram da semana passada pra cá. Toda quinta-feira, esses números, esses dados e esses mapas são divulgados, tá? Pelo Drug Monitor e pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O Drug Monitor é um monitor da seca, tá? E o que ele nos mostrou ontem? No finalzinho da manhã, começo da tarde, né? Nós tivemos um aumento da área de soja, sob seca, de 34% para 51%, tá? Esse mapa que vocês estão vendo agora na tela é das áreas de soja, tá? Mas, só mesmo pra gente ilustrar, os mapas estão disponíveis pra você no Notícias Agrícolas e você pode checar tudo por lá. E quando a gente pensa em milho, a gente tá falando numa expansão de 49% pra 57%. Isso mostra que, portanto, há ainda uma fragilidade que vai se intensificando pra safra americana. Inclusive, eu produzi um pequeno conteúdo pras redes sociais, Notícias Agrícolas, quando os mapas saíram, e eu tive um comentário ali bastante interessante embaixo, né? Um internauta falou lá no Instagram, ué, mas não era super safra? Sim, como toda safra começa com uma expectativa ali no teto produtivo e ela vai se ajustando, não é? O clima é imprevisível. Então, o queijo imprevisível é assim, né? A gente tem as previsões, só que elas podem ou não se confirmar. Então, nós tínhamos, de fato, uma projeção de uma safra cheia nos Estados Unidos pra milho, principalmente uma safra muito robusta, pra soja. Uma safra regular, aliás, eu venho falando muito sobre isso aqui. Não se esperava uma enorme safra de soja, mas sim uma safra regular que não será alcançada, né? Claramente, como é possível a gente perceber diante das condições de clima que são registradas nos Estados Unidos. O que a gente tem também de detalhamento dessa questão do drought monitor? Mostrando que as condições foram piores, ou a piora foi mais agressiva, em dois estados que são chave na produção de soja e milho nos Estados Unidos. Iowa e Illinois. É o coração do Corn Belt, né? Então, ali, a piora tem sido mais agressiva. Na região mais a oeste dos Estados Unidos, a situação melhora um pouco, mas a gente tem todo o cinturão de produção sob condições adversas de clima. E mais do que isso, por que essa condição preocupa? Porque as lavouras norte-americanas, elas não têm reserva hídrica nesse momento. Os meses de abril e maio foram de chuvas abaixo da média, o que, inclusive, permitiu um rápido avanço e uma rápida realização do plantio da safra 23-24. Essas condições teriam que mudar para o desenvolvimento das lavouras. Nós teríamos que ter a presença da umidade mais forte, mais frequente. Não tem acontecido. As chuvas são as que caem mal distribuídas e pouco volumosas, e as previstas também. Segundo o seu Jinaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, caso nós tenhamos a persistência dessas condições muito adversas de clima pelos próximos 10 dias, pelo menos, que é o que está no mapa, os mapas mostram essa condição, a gente vai ter ali uma situação, de fato, de uma possibilidade de nova rodada de alta para os preços da soja, como aconteceu ontem. Os preços chegaram a subir até 50 pontos em alguns contratos. E percebam que os contratos mais alongados, tanto na soja quanto no milho, sobem mais nos vencimentos mais longos, o que mostra que, portanto, é o risco de safra que está ali direcionando os mercados. Então, a gente está falando de julho, 14,43 dólares, subindo 15,5 pontos. Novembro, que é referência para a safra americana, 21,5 pontos de alta para 13,13 dólares por bushel. No milho, a mesma coisa. O julho sobe 7 pontos mais 25. E o dezembro e o setembro, setembro e dezembro, que são ali vencimentos mais referentes já à safra nova, sobem 11,5 e 10 pontos, respectivamente. 11,5 no setembro, 10 pontos no dezembro. O setembro tem 5,81, o dezembro 5,84 dólares. Percebam que vai reduzindo também a diferença entre o mercado esporte, o primeiro contrato, e os vencimentos mais longos. É o risco da safra se intensificando, os sinais de alerta aumentando, e a gente é observando, portanto, essa condição para o mercado. No trigo, os preços também sobem. Sobem hoje de 9,5 a 10 pontos mais 75. O contrato março, 24, já tem 7,09 dólares. O julho, o spot, ou a vista, 6,71 dólares. Então, para o trigo e para o milho, já já a gente vai detalhar um pouquinho mais com outras informações que chegam da Rússia, nesta sexta-feira, que também são importantes de pontuarmos. Mas, olhando nesse momento para a questão climática, é a maior preocupação de fato, tá? Então, a gente tem todos esses mapas, como eu falei. A gente tem as áreas de soja e milho sob seca, pelo Drought Monitor. Então, a gente tem o Drought Monitor geral dos Estados Unidos, com todas as legendas ali do lado, para você entender tudo, né? Nos mínimos detalhes. A gente tem o meio-oeste americano, mas que está localizadamente a seca no meio-oeste americano. Temos esse mapa também. Então, a gente vai olhando para isso. E claro que agora o mercado está muito ansioso pelo relatório que chega na segunda-feira do USDA, né? Com o andamento das lavouras e o comportamento, a qualidade destas lavouras. Como é que fica, né? E, provavelmente, vai vir uma nova deterioração em função deste aumento das áreas em condição alguma de seca. Então, vamos monitorar. A questão climática nos Estados Unidos exige esse monitoramento, é o principal vetor direcionador dos preços agora, e as previsões continuam sinalizando condições que não são das mais favoráveis. A gente segue falando de temperaturas subindo e podendo ficar, inclusive, acima da média no final de junho, né? Nessa segunda quinzena de junho. E também essas chuvas ou dentro da normalidade ou abaixo dela, tá? Então, a gente está olhando para isso bem de perto, mas bem de perto mesmo, porque é o que pode dar oportunidade para o produtor brasileiro. Agora, eu separei aqui uma segunda manchete, que é especificamente o mercado da soja e dos derivados, ou seja, do complexo soja. Nesta sexta-feira, 16 de junho, os futuros da soja, do farelo e do óleo sobem forte. São liderados ali pelo farelo de soja, tem mais de 2% de alta, o óleo sobe mais de 1% e os futuros do grão de soja também. Além, claro, dessa questão climática nos Estados Unidos, que traz preocupações e sinais de alerta mais forte, ontem, a NOPA, a Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas, trouxe novos números para o mês de maio e surpreendeu o mercado. O esmagamento de soja no mês passado superou as expectativas e os estoques de óleo ficaram abaixo do esperado. Esses dois dados, conjuntamente, trouxeram altas expressivas. O óleo fechou com mais de 4% de alta na sessão anterior e hoje dá sequência a esses ganhos, mesmo que de forma um pouco mais tímida. E mesmo no mais tímido, ainda sobe muito, mais de 2%. Então, mais de 1% e o farelo subindo mais de 2%. Esmagamento, recorde. Estoques de óleo abaixo, vai dar suporte. E essa possibilidade de ter menos matéria-prima nos Estados Unidos na próxima safra, tudo combinado, traz esse colchão importante para o complexo soja no mercado futuro norte-americano, na Bolsa de Chicago. Qual é a atenção para o produtor brasileiro? A questão dos prêmios. Conforme Chicago sobe, os nossos prêmios caem e deixam essas altas quase que neutralizadas para o produtor brasileiro. Então, é preciso fazer conta. É irresponsabilidade, quando você vai formar o seu preço, olhar só para as cotações em Chicago e é preciso ter atenção a isso. Não só aos prêmios, mas também ao dólar. O dólar continua bastante volátil, hoje subindo um pouquinho, tem 0,4% de alta para R$ 4,82. E os prêmios têm caído essa semana em função dessas altas em Chicago e em função também de uma estrutura estrangulada de logística que nós temos. Não podemos esquecer que as novas ofertas de milho estão chegando com o avanço da colheita da segunda safra, o que vai entupindo mais os nossos canais nos portos. E isso vai trazendo uma preocupação cada vez maior. Não só os prêmios da soja voltaram a ser pressionados, mas os do milho podem sentir também esse movimento. Então, o produtor brasileiro é olhar o tripé de formação de preços. Chicago, dólar e prêmios. Principalmente os prêmios exigem sua atenção agora. Então, ter atenção e monitoramento frequente sobre os prêmios vão te mostrar quais são as oportunidades ou não que o mercado está te oferecendo. Não se esqueça que a nossa comercialização está atrasada. A gente vai carregar bastante soja para o segundo semestre, mas somos ainda os mais competitivos. A nossa soja é a mais barata. Então, esse ano, como os analistas vêm pontuando e reforçando aqui no Notícias Agrícolas, é ano de volume. É compensar no volume vendido para justamente neutralizar parte desses preços mais baixos. Então, a gente já está falando de soja a menos de R$100 em algumas regiões do Brasil, como partes de Mato Grosso, a safra nova. Então, olhar para isso é muito importante. Volto a reforçar, tá? Palavras dos especialistas do mercado. É irresponsabilidade olhar só para Chicago na hora de formar seu preço. Certo? 9 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. continuem trazendo aqui os seus comentários, continuem trazendo as suas perguntas e eu vou trazendo as respostas mais ali para o finalzinho, tá? Eu vou seguir aqui com as nossas manchetes, mas vocês podem ir mandando as suas perguntas aqui na nossa janelinha do YouTube, no nosso chat, e a gente vai também trazendo essas respostas ao longo dessas manchetes que a gente vai dando por aqui, né? Bom, falamos da soja. Eu quero agora, antes da gente falar um pouquinho dos mercados de milho e trigo, eu quero falar um pouquinho dessa condição do Acordo do Mar Negro. O Acordo do Mar Negro segue ameaçado, mas agora as escalas dessa ameaça continuam se intensificando. Nesta sexta-feira, a porta-voz, ou melhor, a presidente da Câmara Alta do Parlamento da Rússia, Valentina Mativienko, disse que é, abre aspas, impossível estender o Acordo de Grãos do Mar Negro nas circunstâncias atuais. E ela complementa, os limites de nossa paciência foram esgotados. Isso, ela diz, ecoando comentários feitos no início desta semana pelo presidente Vladimir Putin, da Rússia e autoridades russas de alto escalão. No entanto, ela também disse que seria importante evitar o agravamento da crise alimentar nos países mais pobres. E o Acordo do Mar Negro permite a exportação segura de grãos e outros produtos a partir de portos da Ucrânia. Ou seja, nós temos a renovação do acordo, mas o Putin já falou mais de uma vez que é um, dois para ele sair desse acordo. Ele falou, olha, testem a minha paciência e vocês vão ver a Rússia sair do acordo e não voltar jamais. Então, é ter muita atenção. A Valentina Matvienko disse, portanto, e foi bastante enfática, os limites da nossa paciência foram esgotados. Quais limites exatamente? É difícil dizer, porque a ofensiva é total e completa da Rússia. A Ucrânia segue se defendendo. Essa guerra já dura mais de um ano, nós sabemos do enorme potencial da Rússia e muito superior ao ucraniano e a gente vê que Volodymyr Zelensky não arreda o pé. Então, olhar para isso é muito sério e, ao mesmo tempo, a gente tem essa consciência das autoridades russas da importância das exportações ucranianas para a garantia da segurança alimentar global. A Ucrânia é importante exportadora de grãos, de óleos vegetais e outros produtos. Pela iniciativa deste acordo da região do Mar Negro, já milhões de toneladas de grãos foram embarcadas fora outros produtos. Então, é impossível a gente não ter atenção a isso. Então, é muito ameaçado nesse momento o acordo ali para a região e a gente vai monitorando. Lembrando que não se trata de um acordo entre Rússia e Ucrânia. Este é um acordo da Rússia com a ONU, da Ucrânia com a ONU. Eu tenho sempre falado isso aqui porque não chegaram a um consenso Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Não. Trata-se de um acordo com a ONU, uma iniciativa da ONU mediada pela Turquia, inclusive Tayyip Erdogan que acabou de ser reeleito foi e tem sido figura importante nessa mediação garantindo ali até porque a Turquia é uma importadora considerável de alimentos, inclusive dessas regiões, também pela proximidade logística, pela facilidade logística. Então, olhar para isso é completamente importante. Então, vamos acompanhar, vamos entender quais serão os próximos passos, principalmente da Rússia. A Ucrânia, nesse caso, não tem muito o que fazer. Já teve seus portos bombardeados. Então, a situação por lá é completamente delicada e por mais que a gente não traga aqui manchetes diárias sobre a guerra, ela promove manchetes diárias e ela traz preocupações que se intensificam. a escalada da guerra, ela continua, ela é constante. Então, a gente vai monitorando e isso é um fator importante, então, para a nossa manchete seguinte, que são novos avanços registrados pelos preços do milho e do trigo, também na Bolsa de Chicago e nas Bolsas Internacionais também, mostrando que nós temos, então, mais este fator de suporte para os preços, que é essa oferta limitada que sai da Ucrânia por conta dessa ameaça à região do Mar Negro. Então, a gente olha para isso e vai buscando entender quais são as nossas oportunidades diante disso. O Brasil vai se consolidando como o maior exportador de milho, vai aparecendo como uma alternativa importante para fornecimento global de trigo e isso traz, então, alguns caminhos, algumas brechas para o mercado brasileiro. Ontem, os novos números do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para as vendas semanais, vieram com números dentro das expectativas para soja, para milho, para trigo e eu trouxe, junto dos números, uma análise muito importante da Agrivest Comodities que mostra que, de fato, as origens sul-americanas ou, no caso do milho, além das sul-americanas, a ucraniana também, mais barata do que os Estados Unidos e isso faz com que haja, portanto, essa demanda um pouco mais contida pelos grãos norte-americanos. Veja, sobre a soja, o que diz a Agrivest em relação à demanda. A China continua comprando somente da mão para a boca, evitando alongar as compras, um cenário bem diferente em relação à temporada passada. Nessa semana, a China não aparece no relatório das vendas novas do USDA de ontem, tá? As compras em maior volume se dão por parte de países europeus e a consultoria complementa dizendo que, embora os Estados Unidos continuem vendendo soja para a Europa, o movimento faz pouco sentido agora. Por quê? A soja brasileira aposta a Europa é, pelo menos, um dólar e setenta por bushel mais barata para julho em relação à soja americana. Isso só se explica se a ABCD, as quatro grandes do agro, então, a ADM, a Bung, a Cargill e a Louis Dreyfus, na Europa, estiveram reexportando para os Estados Unidos o óleo ou o biodiesel produzido a partir da soja americana processada em outra realidade. Essa triangulação pode ser uma constante daqui para frente. Isso sobre a soja. Veja só o que diz a Agri Invest sobre o milho. Argentina, Brasil e Ucrânia são muito mais baratas em relação ao milho americano, tanto para os embarques curtos como longos. Nem os tradicionais compradores de milho americano estão comprando. O destaque fica para o México, Caribe e países sul-americanos localizados na costa do Pacífico. No ano passado, esses países já haviam comprado 4 milhões de toneladas da safra nova americana. Hoje, esse volume está pela metade, explicam os analistas da Agri Invest. E eles afirmam que os prêmios para o milho nos portos americanos não estão fazendo o trabalho de atrair a demanda. Abre aspas. O diferencial em relação às demais origens para o segundo semestre é muito grande. Então, nós temos uma competitividade no nosso front, no nosso horizonte, bastante interessante para fazer essa garantia das exportações que temos que consolidar esse ano de milho, principalmente. Então, temos ainda muita competitividade para a nossa soja, temos boa competitividade para o nosso milho, inclusive prevista para o segundo semestre e as nossas exportações de milho, elas são geralmente concentradas no segundo semestre do ano, então vamos monitorar a nossa colheita está em andamento, então vamos observar como é que o mercado vai se comportando diante disso. Vamos passar pelos preços do milho lá na B3, falamos de Chicago, né? Hoje sobem e sobem bem os preços do milho na B3, mais de 1% de alta. O julho tem R$55,58 por saca, 1,3% de alta. O setembro, R$60,25 alta de 1,7%. O novembro, R$63,43 2% de alta. O janeiro, R$65,71 a alta agora é de 1,8%. Então, preços do milho em alta na B3 na manhã desta sexta-feira. Bom, falamos dos grãos, quero falar um pouquinho sobre o mercado do café. O mercado do café hoje está caindo um pouquinho, a volatilidade continua. Essa semana me perguntaram bastante aqui no Bom Dia Agro sobre o mercado de café. Nós temos essa essa volatilidade constante e segundo, a Virginia Alves já pôde apurar na manhã de hoje, depois da valorização que foi registrada na sessão anterior com suporte no clima americano, no clima brasileiro, melhor dizendo, nós tivemos chuvas por aqui, atrapalhando um pouquinho a colheita, nada demais, mas motivo, justificativa para o mercado trazer um pouquinho para cima. E hoje, dia de realização de lucros, correções técnicas, o mercado volta a ceder. Veja, o setor segue monitorando as condições de tempo no Brasil, inclusive as temperaturas que podem cair com o avanço de uma massa de ar polar para as principais áreas de produção. Então, temos essa essa volatilidade, já que é mercado climático para o café também, temos ali o desenvolvimento da nossa colheita, como eu falei, então, olhar para isso também será importante, certo? Então, vamos acompanhar. Na Bolsa de Londres, o café Conilon ainda tem suporte na preocupação com a oferta reduzida no Vietnã e na demanda aquecida, então, temos ali preços em alta para o Conilon na Bolsa Londrina, tá? Setembro de 2023, por exemplo, tinha uma alta de 20 dólares por tonelada negociada a 2.777 dólares. Então, altas para o Conilon em Londres, baixas para o Arábica na Bolsa de Nova York, o protor brasileiro contido nos seus negócios, monitorando não só a Bolsa, mas o dólar, o dólar abaixo dos 5 reais, já há um tempinho, então, a gente está falando de 4,83 hoje, estamos acompanhando. Deixa eu checar aqui para vocês, para acompanharmos juntos o mercado na Bolsa de Nova York. As baixas variam de 1,04 a 1,1%, tá? Julho, 1,85 mais 5 por libra peso, o setembro, 1,80 mais 90 por libra, dezembro, 1,79 mais 20, março, 1,79 mais 30 por libra peso. Esses são os futuros do café na manhã dessa sexta-feira, 16 de junho, na Bolsa. de Nova York. Bom, agora, eu quero trazer uma outra informação importante, que é a estimativa do nosso valor bruto da produção agropecuária, que foi estimado pelo Ministério da Agricultura para 2023 em 1,179 bilhões de dólares. Vejam, as estimativas do VBP, o valor bruto da produção agropecuária, obtidas com base nas informações de safras, indicam um valor de 1,179 bilhões para 2023, superior em 3,8% em relação ao valor de 2022, que foi de 1,135 bilhões. O valor é influenciado pelos preços agrícolas, que têm sofrido redução para vários produtos, entre eles milho, soja e trigo, que têm forte relevância no cálculo do VBP. os preços recebidos pelos produtores de soja e milho estão, respectivamente, 8,9% e 14,4% abaixo dos preços do mês de abril. As lavouras têm um faturamento previsto em 835,5 bilhões de reais, 6,3% acima do obtido no ano passado. Embora a gente tenha essa perda nos preços, a gente tem um bom desempenho de produtos como amendoim, arroz, banana, cacau, cana-de-açúcar, feijão, laranja, mandioca, milho, soja e tomate. A pecuária, com faturamento de 343,8 bilhões de reais, apresenta uma retração real de 2% em relação a 2022. Contribuição positiva é dada pela carne suína, leite e ovos. Contribuição negativa vem da carne bovina, menos 7,3%, e da carne de frango, com menos 6%. Então, a gente olha para isso. E poucos produtos agrícolas neste ano, segundo o mapa, têm tido redução do VBP, como algodão em pluma, batata inglesa, café e trigo. Esse resultado ocorre devido principalmente à retração dos preços, como no caso do algodão, café e trigo. O VBP para esse ano é um valor estimado recorde, esse 1 trilhão de 179 bilhões de reais. Então, a gente vai acompanhando. A série que analisa o VBP começou em 1989. Na composição deste indicador, vários produtos têm neste ano o mais alto valor obtido. Está certo? Essa notícia está também disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, para se você quiser conhecer os detalhes do nosso valor bruto da produção agropecuária. Está certo? Bom, 9 horas e 35 minutos, agora vamos falar sobre o presidente Lula? Pois é, o presidente Lula, duas situações ali que ele trouxe na sua fala que trazem preocupação. Em uma entrevista a uma rádio goiana, o presidente da República disse que o parlamento francês é contra o acordo da União Europeia com o Mercosul em função abre aspas para Lula ao veneno usado pelo agro-brasileiro fecha aspas. Isso mostra, mais uma vez, o desconhecimento do governo ou do presidente, porque o nosso ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, é um profundo conhecedor do agro-negócio brasileiro, competente, ministro, tem feito um excelente trabalho e o presidente, então, diz uma coisa dessas em uma entrevista numa rádio para uma população urbana maior na sua audiência e aí perceba a importância e a preocupação que isso traz. É difícil da gente acreditar que o presidente de um país onde a vocação principal é de fato a produção agropecuária, ele dizer algo como isso que disse e trazer essa atribuição a essa dificuldade, essa trava neste acordo que seria muito importante para o Mercosul com a União Europeia ao agronegócio brasileiro, uma tremenda irresponsabilidade. E Lula também referiu-se ao Plano Safra dizendo que embora ele não se importa se o agronegócio gosta ou não dele, ele vai fazer o melhor para o Brasil e para o setor com o Plano Safra que vem por aí. Porque nós sabemos que o Plano Safra está esbarrando ali na questão do volume de recursos que vai ser destinado à equalização das taxas de juros e por conta disso há ainda ali alguns entraves entre as pastas que estão desenhando e amarrando o Plano Safra. Além do Ministério da Agricultura estão envolvidos os Ministérios, claro, da Fazenda e do Orçamento com Fernando Haddad e Simone Tebet e também do Desenvolvimento Agrário com Paulo Teixeira e do Meio Ambiente com Marina Silva o Plano Safra Verde como a gente inclusive detalhou ontem aqui no Bom Dia Agro. Então, presidente Lula ainda escorregando ali nas suas falas sobre o agronegócio que é um dos principais setores da economia do país contribuindo com 24,8% do PIB nacional. Na sequência o que nós tivemos? Nós tivemos, claro, a reação do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária o deputado Pedro Lupion um homem eloquente um homem que não traz meias palavras na sua fala e foi bastante direto o agronegócio não precisa de palavras vazias mas precisa de ações então o Lupion foi bastante direto foi bastante claro e pede que haja inclusive celeridade para essa questão do plano safra eu separei aqui algumas algumas declarações inclusive do Twitter da Frente Parlamentar da Agropecuária porque esta entrevista de Lupion onde ele diz precisamos mais de ações do que de palavras vazias foi dada a uma rede de televisão e ele fala então sobre o Lupion falou sobre essa relação do presidente Lula com o setor agro e o jornalista que entrevistou o presidente da FPA destacou que o setor espera a respeito ações efetivas e que irá aplaudir um plano safra robusto independente de questões ideológicas com o atual governo o presidente da FPA deputado Pedro Lupion também citou a importância do agro para a economia do Brasil destacando que o setor foi responsável por 25% do PIB neste início de 2023 reiterou ainda a importância da votação de pautas do agro no Congresso Nacional para trazer segurança jurídica e justiça para todos os brasileiros então perceba como eu falei um homem eloquente que sabe o que diz conhecedor do setor não à toa assume o cargo de presidente da frente parlamentar da agropecuária e tem lutado ao lado de outros parlamentares que tem a mesma resiliência para que palavras como essa não ecoem tão longe então quando a gente vê o presidente da república dizendo inclusive avalizando e confirmando o que diz o próprio presidente da França o senhor Eduardo Macron o senhor Emmanuel Macron ele diz o seguinte ah não não vamos parar de comprar soja do Brasil para a gente parar de desmatar a floresta amazônica aí vem o presidente da república federativa do Brasil e diz ah realmente a gente não está fazendo direito clientes europeus como assim senhor presidente né então é estarrecedor é estarrecedor a gente tem que dar esse tipo de notícia mas é importante darmos para que você saiba como você está sendo representado volto a dizer o ministro Carlos Fávaro tem feito um trabalho exemplar tem levado o nome do agronegócio brasileiro a muito a muitas muito além das nossas fronteiras já abriu diversos mercados nos seus primeiros meses de governo é conhecedor do agro é conhecedor das demandas do agro inclusive tem brigado por esse maior volume de recursos para equalizar os juros do plano safra então e está trabalhando ali na transversalidade a palavra do governo Lula é transversalidade os ministros tem que transitar um nas pastas dos outros para todo mundo trabalhar em conjunto então o grande a grande vedete desse plano safra 23-24 é a sustentabilidade são as agendas verdes ao que tem estado nos discursos do ministro Fávaro desde o início ele já esteve em eventos internacionais inclusive reforçando as boas práticas agrícolas dos produtores brasileiros o que a gente precisa ver é de fato e como pontuou o presidente da FPA o Pedro Lupion é fazer tudo isso virar prática né ações efetivas a gente está esperando né a gente continua aqui para de fato noticiar o que é preciso noticiar o que você precisa estar bem informado para saber de quem cobrar saiba que os parlamentares da FPA têm trabalhado de forma muito é intensa no Congresso Nacional tanto Câmara quanto Senado a gente tem grandes nomes ali né que têm trabalhado porque conhecem a verdade sobre o agronegócio brasileiro e volto a dizer tá volto a dizer é também fugindo de todas as questões ideológicas que que podem surgir em torno desse assunto é reforço que quando a gente levanta essas pautas né a gente não quer dizer que o agronegócio não tenha problemas a gente tem produtores rurais que não cumprem a lei e aí a pessoa que não cumpre a lei minha gente é um criminoso ponto se você não está de acordo com a lei né então nós temos os produtores rurais e nós temos os criminosos ou ambientais ou de outro caráter mas enfim a gente está monitorando e buscando entender né então a última fala do presidente da FPA é completamente importante né não se trata de questões ideológicas precisamos de ações efetivas e não de palavras vazias fecha aspas para Pedro Lupion nove horas e quarenta e três minutos pelo horário oficial de Brasília vamos checar aqui os nossos comentários né e responder as perguntas que estamos recebendo quero mandar bom dia aqui para a dona Eliana que está nos acompanhando bom dia para o Albã muito bom dia Carla que Deus abençoe a todos nessa sexta amém Toledo Paraná segue fria e úmida Valinhos também Valinhos está 15 graus agora não se vê um palmo na frente com a neblina que parece Londres Valinhos hoje bom dia para o Danilo Padovani para a Andrea Albrecht que diz Carla fale dos preços do milho e soja no Mato Grosso Andrea vamos checar aqui como ficaram o mercado físico no dia de ontem e para você ter essa informação muito simples tá cotações soja ali tem uma página onde tem Bolsa de Chicago indicador CPEA os mercados físicos tá prêmios para soja então CME ou Bolsa de Chicago e o mercado físico vamos checar aqui algumas referências tá então em que região você está Andrea se você quiser me trazer aqui algum se eu tiver essa praça eu já consigo te te atualizar mais personalizadamente enquanto isso a gente está falando de Rondonópolis ontem fechando no físico tá com 116 reais e 40 centavos Primavera do Leste com 112 e 30 ou Campo Novo do Parecis com 107 Tangará da Serra com 109 reais por saca Sorriso Mato Grosso 104 reais e 21 centavos e por aí a gente vai né essas são algumas das referências de Mato Grosso todas elas cederam ontem o destaque foi para Sorriso onde a baixa foi de 2,5% para 104 reais e 21 centavos vamos checar o milho também você pediu é uma ordem vamos lá milho mercado físico do Mato Grosso bom Rondonópolis 48 reais e 10 centavos e ontem os preços subiram tá então Rondonópolis 48 e 10 Primavera Alto Garças Itiquira e Tangará além de Campo Novo do Paracis e Sorriso todos abaixo dos 40 tá então Alto Garças 39,80 Itiquira 39,60 centavos e Sorriso com 34,95 centavos por saca certo essas são algumas referências somente do do Mato Grosso tá graças a Deus que a gente tem aqui um editor que me lembra tem mais uma manchete dessa sexta-feira já vou chegar nos comentários de volta mas hoje vai ser inaugurada depois de quase 40 anos depois de quase 40 anos e gastos de 15 bilhões de reais a Ferrovia Norte Sul vai ser entregue nessa sexta-feira ela vai cortar três estados Goiás, Maranhão e São Paulo ela tem 2.257 quilômetros de extensão né e é importantíssimo que a gente continue avaliando as nossas estruturas logísticas e incentivando né os investimentos em modais tão práticos como seriam as ferrovias para o Brasil essa ferrovia ela começou a ser erguida né ela começou a ser construída no governo do ex-presidente José Sarney em 1986 e ele foi inclusive convidado pelo presidente Lula que claro vai lá fazer hoje a inauguração dessa ferrovia né para participar da solenidade que também vai ter a presença do ministro dos transportes senhor Renan Filho então a gente já sabe que essa ferrovia é uma ferrovia que vinha sendo muito aguardada por esses três estados ajuda na facilidade do escoamento de volumes importantes de commodities em especial soja, milho e algodão dada ali a região onde vai ser onde vai funcionar então olhamos para isso de fato é realmente muito muito importante o Lula falou o seguinte sobre a ferrovia norte-sul demorou 30 anos mas finalmente está pronta estou muito feliz nós vamos continuar fazendo ferrovias para que a gente possa ter um sistema intermodal combinar rodovia ferrovia e transporte marítimo para que o país possa diminuir o custo Brasil um desses custos significa muitas vezes a má qualidade do transporte pois é o senhor já foi coisa de duas vezes presidente não tinha terminado agora o senhor está feliz que demorou 30 anos mas saiu o traçado original previa 4.1 mil quilômetros de trilhos literalmente cortando o país do porto de Taqui no Maranhão até o porto de Rio Grande no Rio Grande do Sul daí o nome da ferrovia norte-sul depois de alguns erros técnicos inúmeros escândalos por conta de corrupção e desvio de verba na obra e cerca de 15 bilhões de reais investidos esse percurso encolheu ficou então com 2.2 mil quilômetros ainda é muito entre Açailândia também no Maranhão e Estrela do Oeste em São Paulo cortando a região central do Brasil certo? a gente ainda está falando de um trecho colossal de ferrovias aqui no Brasil e é muito bom a gente deve ter uma redução de até 40% no frete com essa ferrovia em andamento segundo os cálculos do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral abre aspas para o especialista que trabalhou nesse estudo o custo do frete é uma das vantagens do transporte ferroviário ele varia de acordo com a distância do transporte em percursos acima de 800 quilômetros o frete em uma ferrovia pode ser entre 30 e 40% mais barato do que o rodoviário pelo desgaste de tudo tanto do capital humano quanto do veículo em si acima de 1500 quilômetros estamos falando seguramente de valores superiores a uma economia de 40% esse é o caso da Norte Sul então este é cálculo de Paulo Rezende coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral apesar de tudo é uma boa notícia né finalmente quase 40 anos depois seguimos então aqui nos nossos comentários e nos nossos nas nossas respostas né bom dia agro bom dia amigos quando vai chegar a alta da soja e milho no Brasil tá difícil pra nós de Maringal senhor Donira Castro pois é senhor Donira as altas no Brasil elas dependem de inúmeros fatores né e como nós temos uma oferta robusta de soja e de milho é difícil essas altas virem assim como um passe de mágica então embora os preços estejam subindo na Bolsa de Chicago pra soja e pra milho e hoje por exemplo os preços subindo pro milho na B3 a gente depende de outros fatores como o dólar como os prêmios então num momento onde a oferta começa a se regularizar diante de uma demanda que não cresceu na mesma proporção é difícil da gente pontuar quando essas altas virão mas por enquanto o mercado tá se ajustando a essa nova realidade de oferta e demanda como explicam os analistas e consultores de mercado é preciso vivenciar esse momento com estratégia com gestão pra tomar boas decisões e tentar mitigar os efeitos desse momento né o Alberto Reis Filho bolsa subindo bem dois dias seguidos dólar subiu ontem mas o preço no balcão se mantém no 121 no sudoeste do Paraná não dá pra entender Alberto a gente tem muita soja né e é difícil a gente avançar e trazer preços que subam na mesma proporção pro interior do Brasil diante da oferta que a gente tem é difícil né entender essa conta e absorver essa realidade mas é mais ou menos por aí então a gente tem que continuar como eu acabei de falar pro senhor Donirã né vivenciando ali ele diz assim ó se cai cinco pontos a bolsa cai dois reais no balcão então inclusive eu tô trabalhando nessa matéria pra soltar hoje pra vocês esse fechamento de semana com essas altas em Chicago essa volatilidade do dólar e essa questão dos prêmios como é que fechamos a semana é o que a gente pode esperar pra semana que vem tá certo bom dia também pro Everton Camargo pro Emerson Antony Acomi aliás Emerson obrigada pelo comentário ontem no programa do João viu ontem eu tava ali ao vivo no Tempo e Dinheiro com o João Batista pra gente falar da seca nos Estados Unidos o Emerson tava acompanhando obrigada pelos comentários tão gentis viu Emerson bom dia pro meu amigo Nivaldo Forastieri bom dia também pro Elisandro Carlos Zulli falando sobre o dólar né Chicago pra cima prêmios e dólar judiando a conta é por aí bom dia Tufan Siretã interior do Rio Grande do Sul 123 reais por saca de soja ainda dá pra aguentar o problema no Rio Grande do Sul é que não tem soja pra vender né ali não dá pra compensar no volume o produtor gaúcho tá numa situação bem difícil de fato bom dia também pro Adrian Ferreira de Havaiandava São Paulo onde temos 11 graus tá fresquinho o Ildélio Rodrigues Lima Lupion votou a favor de manter 37 ministérios mas um político mais ou menos então assim Ildélio sim a gente tem defeitos todos temos mas quando a gente pensa em agronegócio quando a gente pensa em lutar pelas demandas do setor o Lupion tem feito um bom trabalho na minha modesta opinião mas claro graças a Deus que a gente tem esse espaço livre de opinião é bom ter o seu posicionamento vamos acompanhar né estamos começando esse novo governo esse novo mandato da FPA vamos ficar de olho Ana Paula da Silva bom dia passa o fundo Rio Grande do Sul o agro pode vir a ter uma forte crise devido a Rússia proibir importação de transgênicos Ana Paula não acredito tá não imagino que a gente possa ter uma forte crise em função dessa dessa condição tá a gente hoje tem a gente tem inclusive um os ministérios da agricultura os últimos né é eu não vou me lembrar quem foi o antecessor de Tereza Cristina mas Tereza Cristina Marcos Montes e o próprio Carlos Fávaro tem feito um trabalho quase que de diplomatas de ampliar os nossos clientes né diversificar os nossos clientes e as pautas exportadoras os itens das nossas pautas exportadoras então a gente tá falando de um mercado diversificado a gente já não tá mais colocando todos os ovos na mesma cesta e isso é determinante pra evitar uma crise como essa né então hoje o Brasil tem um papel determinante e tem sob seus ombros responsabilidades previstas também muito fortes a gente precisa aumentar em 40% a nossa produção de alimentos pros próximos 20 anos salvo engano ou 10 anos e pra que o mundo possa aumentar a sua produção em 25% então a gente tá falando de uma conta muito clara de que o Brasil precisa produzir porque tem gente que precisa comer né precisa se vestir precisa usar combustíveis então a gente tá falando do Brasil como uma solução pra questão alimentar energética né então olhar pra isso vai muito além dessas questões pontuais que o cenário geopolítico vai promover então a gente tá falando de metas robustas pras próximas décadas né e o protor brasileiro vem desempenhando o seu bom papel sobre isso essa semana por exemplo eu fiz uma entrevista sobre o mercado de amendoim no Conversa de Cerca impressionante o potencial que tem o nosso amendoim inclusive na exportação então a gente tá falando de óleo de amendoim ser consumido como a gente consome óleo de soja por aqui por exemplo em alguns países do mundo então não vejo a grande crise acontecer em função dessa condição mas acho que a gente tem que escolher ali as nossas batalhas pra fazer bem feito o que a gente se propuser a fazer né mesmo que a gente escolha safra a safra aumentar de um lado inclusive nessa sexta-feira a gente destacou uma matéria uma análise do Ibraf Instituto Brasileiro do Feijão de que sem a irrigação nós precisaríamos de uma área para o feijão 120% maior no Brasil veja mercado mais aqui ó pelas manifestações dos ministérios e das lideranças do setor talvez estejamos um pouco mais próximos do dia em que a irrigação no Brasil não será mais um tabu porque ontem nós comemoramos o dia nacional da agricultura irrigada tá a irrigação para a produção de alimentos não faz desaparecer a água apenas a utiliza cada dia com mais tecnologia a fim de chegar no mínimo possível para que a planta possa se desenvolver precisaríamos de 120% a mais de área para produzir o que será produzido a partir deste mês nas áreas de pivô com feijão tão somente imagina para as outras culturas então perceba como eu falei a gente precisa ali escolher as nossas batalhas e a gente vai safra a safra determinando em quais pontos a gente quer chegar quais são os pontos que a gente quer alcançar então acho que é mais ou menos por aí então estamos nessa condição obrigada pela sua pergunta é bom que nos faz promover uma reflexão importante do papel do protor rural do papel de nós comunicadores para dizermos a vocês quais são as demandas do mundo então isso é bem importante obrigada viu Ana Paula o Eberton Gotardi preço da soja nos portos hoje Eberton a gente está começando agora o mercado é até difícil de ter uma referência pela manhã porque o dólar começa a funcionar às nove da manhã então até o mercado abrir os olhinhos entender o que está acontecendo fazer o cruzamento com o Chicago e os prêmios então é mais difícil mas ontem a gente estava ali balançando porque tínhamos ali essa condição dos prêmios caindo apesar das altas de Chicago e hoje a situação não é diferente porque a soja continua subindo no mercado futuro americano aliás intensificando as altas os preços da soja agora sobem mais de 23 24 pontos nos principais contratos tá o pessoal da Coagril Rio Grande do Sul bom dia preço de soja hoje é de 123 reais pagamento à vista atenção hein 123 vamos ver Ricardo Cunha bom dia Carla desculpa mas você já falou do mercado de suínos se não poderia falar por favor com certeza vamos falar de mercado de suínos aliás ontem saiu o trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas pelas mãos da Letícia Guimarães Suíno Cultura Independente toda quinta-feira a Letícia faz esse comentário tá ela avalia ali com os líderes da Suíno Cultura Independente faz um apanhadão toda quinta-feira tem pra você com exclusividade aqui no Notícias Agrícolas e sobre a Suíno Cultura Independente mercado misto nessa semana mas lideranças apontando pra melhor demanda a partir desses próximos dias tá olha só aliás já já a gente vai falar também sobre a gripe aviária tá não me deixem esquecer olha só essa quinta-feira mostrou comportamentos diferentes nos preços para a Suíno Cultura Independente nas principais praças comercializadoras do animal nesta modalidade apesar disso lideranças mostram que a demanda por novos lotes pra abate teve alguma reação nesta semana então em São Paulo o preço foi de 6 reais e 15 centavos por quilo do animal vivo segundo a PCS e Valdomiro Ferreira diz abre aspas observou-se uma melhora acentuada por animais vivos e o cenário visto pela entidade é de mercado bastante favorável aos produtores neste momento no mercado mineiro 6 reais por quilo do animal vivo mas sem acordo na bolsa com frigoríficos e sumiocultores com o preço sugerido de 6,20 então Minas está com menor liquidez em função dessa condição para Alvimar Jales que é consultor de mercado da Aseng o mercado continua com as vendas e a liquidez muito boa os produtores confiam na alta devido a essa demanda os frigoríficos alegaram ainda muita concorrência por isso que fica mais travadinho o mercado mas tem tido boa liquidez portanto só estamos ainda meio atravancadinho não houve acordo e a definição será pelo mercado para a CCS aí a gente está falando do senhor Lozivano de Lourense e 5,52 centavos por quilo perdão 5,59 aumentando 7 centavos em relação à semana anterior saímos de 5,52 para 5,59 Santa Catarina é difícil dizer o que motivou essa pequena alta mas sei que no início da semana teve uma procura por alguns abates extras e acredito que tenha sido isso aliás falamos já para todos os estados melhora do abate mais demanda para abate vamos ver como o mercado vai se comportar na próxima semana segundo o senhor Lozivano de Lourense que é presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos não bastando eu vou trazer para vocês também o CPEA e o que é importante a gente monitorar na suinocultura os custos de produção nesse momento na última semana o que o CPEA pode registrar é de que os insumos caíram menos do que os preços do animal então com essa desvalorização do animal superando a dos insumos o poder de compra do suinocultor fica mais comprometido não fica tão bom como a gente já viu acontecer nas últimas semanas então vamos monitorar os preços do milho e da soja continuam caindo ou seja a gente está falando de farelo de soja e milho na verdade então a suinocultura está nessas tem uma demanda considerável uma demanda acontecendo as nossas exportações vão bem patinaram mas estão desempenhando melhor estão performando melhor então a gente tem uma melhora viu Ricardo obrigada pela sua pergunta também bom dia para o Moser para o Darlon e também o Darlon me perguntando milho vende agora ou espera meu amigo eu não tenho competência para te responder essa pergunta brincadeira Darlon na verdade assim o que a gente precisa entender qual é o seu nível de capitalização quanto você já comercializou qual é a sua condição de armazenagem como é que você comercializa se você exporta se você vai entregar na demanda interna então assim o que eu acho a principal eu sempre falo isso quando alguém traz essa pergunta para nós aqui no Bom Dia ou durante as nossas entrevistas procure um profissional da sua confiança para te ajudar a tomar essa decisão isso é muito importante porque essa resposta depende de muitas outras então é preciso entender o contexto o seu cenário a sua gestão quais as estratégias que você quer tomar para vender ou não vender esse milho você pode até segurar né você pode até dar uma seguradinha mas precisa segurar coberto com algum plano com alguma estratégia tá então faça isso ter ao seu lado um profissional da sua confiança para te ajudar a tomar essa decisão tá gestão gestão de risco Ricardo Cunha obrigada Carla imagina falo de Medianeira no Paraná obrigada pela sua audiência viu Leandro Carvalho de Souza bom dia tá certo Chicago abriu gap de baixa e B3 gap de alta estou olhando os gráficos sem entender desculpa Leandro não consegui entender o seu comentário mas temos Chicago subindo para o milho e temos também milho subindo na B3 tá aliás os preços do milho estão subindo 3% na B3 agora a gente começou o Bom Diagro com 1,5 1,7 agora está subindo 3% o milho na B3 tá então é se quiser me mandar ah sim soja 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 bom dia está Chicago abriu soja é tá tudo subindo tá Leandro tá tudo subindo certo agora o que a gente vai ter que olhar realmente a questão como eu falei né desde o começo aqui do Bom Dia a questão dos prêmios tá prêmios estão caindo essa semana aqui no Brasil o dólar tá volátil hoje tá subindo então tem que ver como é que tudo está formando ali preço formando conta e negócios certo senhoras e senhores 10 horas 3 minutos pelo horário oficial de Brasília eu quero agradecer muito pela gentileza né de vocês comigo e com o nosso Notícias Agrícolas com o nosso Bom Dia Agronegócio pela confiança no nosso trabalho eu sempre agradeço porque eu acho que isso pro jornalista que entrega um produto tão efêmero né como é a informação tão subjetivo né ter a audiência de vocês diariamente e crescendo graças a Deus é é sempre um sinal de que a gente tá no caminho certo fazendo um bom trabalho então obrigada mais uma vez pela audiência de vocês pelas perguntas pelos posicionamentos isso enriquece o debate isso intensifica a informação e é realmente muito importante pra nós ter você com a gente todos os dias aqui no Bom Dia Agronegócio tá certo bom final de semana pra vocês pra quem é de trabalho bom trabalho pra quem é de descanso bom descanso segunda-feira estaremos juntos aqui no nosso Bom Dia Agronegócio tá certo boa sexta-feira bons negócios hora que você for descansar bom descanso até segunda até mais e vai começar a terceira edição do prêmio a melhor história de um agricultor e você é nosso convidado a participar pois é Alex aquela história boa aquela história que todo mundo gosta de ouvir aquela história de família você já pode contar pra nós mandar pra nossa equipe num vídeo rápido de até dois minutos gravado na horizontal até que dia dá pra mandar Alex até dia 30 de junho envia esse material pra gente e daí você já vai tá concorrendo a esse que é um dos principais prêmios do agronegócio brasileiro é verdade esse número que tá aqui na sua tela é o número do WhatsApp pra onde você vai mandar o vídeo que a gente já tá esperando por aqui então participe